Procurava uma razão Pra falar do meu amor Escutava a tua voz E entendia Não havia nos meus olhos A claridade ainda Mas escutava a tua voz E sentia o teu amor E a realidade Que eu fui criando No meu tempo de menina De criança só sonhando Não me via como eu era Mas prestava atenção Cada passo que eu dava nesse chão Bastou um pensamento Para entender a vida Mas olhando no espelho Foi aí que eu descobria Como a criança Que disseste bem, Senhor Foi na menina dos meus olhos Que encontrei o teu amor Que encontrei o teu amor E nesse olhar calado Admirado no espelho Não vi os meus defeitos Mas me via no espelho Como a criança Como a criança Que disseste bem, Senhor Foi na menina dos meus olhos Que encontrei o teu amor Como a criança Como a criança Como a criança Que disseste bem, Senhor A minha vida no olhar Você libertou Olhavas para mim Que eu não entendia nada Mas sabia que no fim Você ali estava Como a criança Que disseste bem, Senhor A minha vida, a minha história Você transformou Como a criança Que disseste bem, Senhor A minha vida, a minha história Você libertou A minha vida, a minha história